A mulher de 33 anos, atropelada e morta por um caminhão no início da madrugada deste domingo em Tijucas, foi identificada como Ana Paula Gomes da Silva. Ela era a mesma mulher que fugiu da casa onde morava, na rua Nova Brasília, no bairro Praça, horas antes do acidente. Segundo a mãe, a mulher sofreu um surto psicótico. Familiares tentaram contê-la, mas não conseguiram, pois Ana Paula estava agressiva. O acidente aconteceu no quilômetro 163, por volta da meia-noite. Segundo a polícia, ela foi atingida por um caminhão com placas de Curitiba, no Paraná. O motorista de 28 anos não ficou ferido.